Beleza? Então vamos mostrar o neblina que a gente colocou nessa frontier, neblina com DRL e além outras coisas que a gente já colocou, que já tem no nosso canal no YouTube, que vocês podem ver, só pesquisar aí, que vocês vão achar. Vou mostrar aqui o que foi feito hoje. Hoje a gente instalou esse projetor Bixenon, de 3 polegadas, no neblina, com kit Xenon da LTF-5, mais lâmpadas e EC de 6.500K e um acabamento de Êndio com DRL. Aqui a gente tem outros projetores de neblina também, em cima um projetor de farol, Bixenon também, então ele faz alto e baixo nesse projetor, alto e baixo nesse projetor e mais alto e baixo nesse projetor. Aqui a gente colocou um controlador de DRL, que em breve a gente vai alterar o de cima também, vamos colocar o mesmo controlador de DRL e vou mostrar o funcionamento para vocês. Liga o carro aí. Ligou o carro, automaticamente os Êndio entram em funcionamento, no caso dos neblinas, aí em breve a gente vai alterar o carro de cima para fazer isso também. Aciona a lanterna. Acionou a lanterna. Desliga o milha. Acionou a lanterna. Ele diminui a intensidade. Desliga a lanterna aí. Desligou a lanterna. Ele aumenta a intensidade. Aciona a lanterna de novo. Ele diminui a intensidade, igual vocês viram. Agora eu vou pedir para acionar o milha. Aciona o milha aí. Milha não, galera. Neblina. Ele é feito para neblina. Vou mostrar o corte. Aqui está de dia e a gente já tem um corte dele aí perfeito. Esse corte tem aquele efeito flex, bem roxo. Vamos pegar aqui a longa distância. Dá o alto aí. Dá o alto. Ele aciona o alto. Dá o alto. Ele aciona o alto. de novo. Aciona o farol baixo de novo. Aciona o alto de novo. Aciona os neblinas do meio. Aqui a gente tem mais dois neblinas. Também bichanon. Dá o alto. Dá o alto. Dá o alto de novo. Segura e deixa o alto. Aciona o farol baixo agora. Agora a gente vai a gente tem o farol baixo também com xenon. Dá o alto. Baixo. Alto. Baixo. Então aqui a gente tem seis projetores dando alto e baixo. bem top. Vou mostrar aqui na parede. A iluminação. Dá o alto. Baixo. Alto. Baixo. Desliga o farol. alto. Aqui é só os neblinas. Dá o alto. Baixo. Então é isso aí galera. Agora desliga a lanterna. Desliga o carro. Após detectar aí que o carro foi desligado. O nosso controlador de DRL. Ele apaga o tremendo. Quando a voltagem da bateria baixa. Vou mostrar aqui para vocês. Vamos esperar um pouquinho. Se eu não me engano em torno de 15 segundos. Apagou. Sem precisar fazer nada. Então é isso aí galera. Gostou do nosso trabalho aí? Nosso telefone para contato é 22997888008. Se inscreve aí no canal. canal. Não esquece de deixar aquele like. E é isso aí. Tamo junto. Um abraço. Tchau. Tchau.